Opa, boa, boa, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer os personagens de Bleach reagindo a Jujutsu Kaisen, isso aí, muito obrigado, bora pro vídeo, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho